Vem Cacá, meu Deus, eu vou contar pra vocês, número bonito é o 23, abriu a porteira, vai Walter Dias agora, vem Barretos, vem comigo, eu quero o grito da galera, eu quero o grito da galera, vem Barreteu, espetacular, Walter Dias, Walter Dias, onda de choque, onda de choque, segura na ponta na guia, Lesauro, onda de choque da WR do Brasil, dá o raiado, Barreto! É, meu amigo Palito diz que tá num estado de apaixonamento tão grande, mas tão grande, que ele não tá precisando nem ver a égua, só de ver o barranco ele tá arrepiando. Ô Cacá, tem umas pessoas fêmeas que gostam da gente, mas a mula não trai nem a égua.